Gadgets RopoSlim é o robô aspirador mais fino do mundo com menos de 3 cm de altura ele consegue chegar onde nenhum outro aspirador ou vassoura consegue alcançar possui um incrível sensor ultrassónico na parte superior detecta quando está sob os móveis e concentra a limpeza nestes locais indicado para aspirar escritórios e móveis de até 70 metros quadrados ou complementar a limpeza de imóveis maiores que possuem locais de difícil acesso é um pequeno cubo que estimula a inteligência e também ajuda a aliviar o stress do dia a dia ele que pode ser montado e desmontado várias vezes com pequenas peças de lego e possui uma aparência simples e elegante por ser pequeno o usuário pode colocá-lo no bolso e na bolsa facilmente o que permite que você a jogue em qualquer lugar é uma pulseira fitness com uma tela maior e colorida possui bateria de 20 dias e é resistente à água podendo ficar até 50 metros de profundidade tem uma tela de quase 1 polegada com vidro temperado 2,5D e é resistente a arranhões contém uma assistência de voz que surge após levantar o pulso podendo tocar músicas marcar compromissos na agenda e controlar vários dispositivos na casa e a pulseira fitness conseguem ainda acompanhar diversos tipos de atividades físicas por ser pequeno o usuário pode colocá-lo no bolso e na bolsa facilmente GADGETS 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 GADGETS